Bom dia, eu acordei com o Soluxo. Acordei com o Soluxo. Olha só a roupinha do teste de hoje, que ele tomou banho ontem. Todo de vermelhinho. Ontem à noite eu dei banho nele. A gente foi lá tomar um banhinho. Aí eu que dei sozinha, a enfermeira ficou só olhando. E a mamãe deu banho sozinha no teste, né, meu amor? Aí a gente voltou e eu já vim pra colocar ele pra dormir. E aí a enfermeira veio, foi fazendo perguntas, dando instruções. Acho que a aula tava a ser hoje. E aí eu acho, eu acho sim. Hoje é sexta-feira, dia 31 de maio. E o meu leite tá desceindo, né, tô na apogeadura, né. Gente, isso dói. Nossa, meu peito tá doendo muito, 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 muito. Graças a Deus que o André mama bastante. Dá uma aliviada, mas tá doendo muito. E essa noite foi bem mais tranquila. O André acordou a cada três horas pra mamar, apareceu um reloginho. Quando dava o horário em ponto, ele acordava. E aí mamava, mamava, mamava. Agora que ele pegou o ritmo pra mamar, ele mama bastante e apaga de sono. E dorme as outras três horas e acorda sozinho. Então, foi bem tranquila. Tô bem mais descansada do que nos outros dias. O Andrézinho tá comendo. E trouxeram o café da manhã. Café com oito e dois pães. E hoje é queijo fresco. Gente, nós já temos a alta. Estamos só esperando o papai, que foi lá embaixo resolver os documentos. Mas hoje, pela manhã, a pediatra veio aqui, fez uns examezinhos nele. Aqueles exames de reflexo, sabe? Viu o peitinho dele. Examinou o corpinho. A gente fez um exame de audição aqui no hospital. E ele tomou a vacina, a primeira dose da vacina. E também me examinaram. Ficou tudo bem, tudo certo. Então, a gente já tem a alta pra ir pra casa. E agora a gente vai arrumar as coisas pra ir pra casa. Ele tava chorando por causa da vacina, que doeu. E agora ele já mamou. E tá bem quietinho de novo. Bem quietinho. Tá aqui as bolsas arrumadas já. O restante das coisas já estão lá na nossa casa, no pico. A roupinha pra trocar o André. E o bebê conforto tá ali. E o Vitor tá ali com o André. E já tô pronta há um tempinho mais. Eu esperei o almoço vir pra eu almoçar antes de sair. Agora é meio de meio. Então, vai dar tempo tranquilo. O nosso barco... O nosso barco é o barco das duas. Então, eu vou almoçar. E aí, só em seguida que a gente vai sair. Então, é o pão de sempre. Veio arroz, acho que é frango, né? E cenoura. Uma salada de cenoura com beterraba. A sopinha e uma maçãzinha. E vou comer, gente. É a última vez que eu vou comer essa comidinha. Muito gostosa. Pronto, gente. Já estamos trocados. Eu tô com a minha roupa de sair da maternidade. E o Andrézinho tá com a dele, ó. Aí, a gente vai só dar uma maçãzinha dele aqui. Pra ele ir mais tranquilo no bebê conjunto, né? Pra ver se ele fica na viagem, né? Pronto. Agora, a gente vai pra casa. Essa é a roupinha de saída do André. Bem-vindo. Bem-vindo. Faz um boneco, ó. Tá treinando com boneco. Vou pegar a linda da mãe. É migrido certo? Uhum. Deixa assim. Bom, ele tá quietinho. Que permaneça até em casa. Você acha que ele vai ficar quietinho? Acho que o balancinho vai ficar quietinho. Ele comeu também? Não sei não, hein? Olha, mamãe querida. Dizem que os filhos gostam que os pais passam vergonha. Não sei se ele chorar, só tô no peito também. Ah, deixa eu pegar o bichinho pra poder pintar. E é isso, gente. A despedida aqui do quarto. Vou sentir saudades. Foram momentos de choro e dor aqui. Mas foi os momentos de maior alegria da minha vida também nesse quarto. Ficam só as duas mochilas, né? Essa aqui tá bem levinha. São umas roupas sujas. E a outra ali que tá mais cheia. E é isso. Vamos indo. Tchau, quartinho. Tchau, tchau. Olha, gente, vai ser a primeira vez estudar em um elevador. Eita, filho, você já vai onde é o elevador. Esse elevador que você ficou, meu filho. Ah, eu não tava funcionando esse elevador. Epa! Ui! Agora é uma e meia. E a gente vai pegar o barco das duas. Vamos pegar um táxi ali, ó. Vira pra você, amor. O vento tá vindo de frente. Isso. Vira pra você, amor. Vira pra você. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto